Galera, no vídeo de hoje a gente vai estar abrindo o passo de batalha da nova temporada, tá bom? Eu tenho alguns patamares aqui que eu já consegui, tem também a abertura de Stardrop, tem 1 Stardrop, 2 Stardrop, 3 Stardrop, 4 Stardrop, 5 Stardrop, 6 Stardrop Cara, é muito difícil falar essa palavra rápido, Stardrop, Stardrop Fala pra vocês verem galera, fala 3 vezes Stardrop rapidinho e deixa nos comentários pra ver se vocês não falaram tudo embananado Ó, eu vou falar 3 vezes Stardrop, ó, Stardrop, Stardrop, Stardrop Fazem pra vocês verem que coisa difícil de falar, mano, depois vocês comentam se não é difícil Depois vocês comentam, pode ver aí pra vocês verem, beleza? Então bora, bora, só vamos, se você ainda não for inscrito no canal, já se inscreve no canal do Belpino galera, deixa aquele likezinho, beleza? Bora, bora, e comenta aí se vocês já conseguiram ganhar alguma coisa, hein? Tá bom? Bora, bora ganhar coisa aqui, né mano? Tranquilo, tranquilo, o que será que tem na loja? Cara, nem sei o que tem na loja, deixa eu só ver aqui Será que tem alguma presente na loja aqui? Eu não sei, cara, eu tô mais por foda que... Não sei, ó, essa skin é bonita, hein galera, do Buzz, acho que é do Buzz, né? Cara, que skin bonita, cara, opa, tem XP aqui de recompensa Vou pegar o porquê, né? Tem que pegar galera, se é grátis tem que pegar Gemas grátis também tem que pegar também Se o Brawl Stars tá dando gemas grátis, a gente tem que pegar, meu parceiro Cara, tem umas skins aqui que eu preciso comprar, gastar esses bling meus, né galera? Bora, bora então, então vamos fazer a abertura aqui, né galera? Desse passo de batalha, olha isso galera, olha isso galera Olha isso cara, o tanto de coisa que a gente tem pra gente abrir, olha isso cara Olha isso galera, gemas grátis, vales grátis Star Drops grátis, é louco meu parceiro Então bora, bora, só foi pro daquele pixel Vamos pegar esses pontos de poderes, tranquilo Primeiro Star Drops, não, primeiro vamos pegar esses vales O Willow, tá indo pro Willow, meus cem valezinho aqui Vamos pegar essas moedas aqui, quantos que é mil? Bão, 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 bão Mais cem vales, opa, 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 opa Mais dez gemas grátis Quantas gemas que eu já tô? Quarenta e duas Mais mil de poder A gente vai resgatar o passo de batalha aqui Até onde der galera Bora, bora meu parceiro Querer ganhar Brawler novo, meu parceiro Bora, 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 bora Então vamos que vamos hein galera, ó Bora, bora, só vamos naquele pixel Três, dois, um Primeiro Star Drops Ó, raro Rare Não veio nada galera, desculpa, gritei Mas foi mal Rare Vamos no segundo Star Drop aqui Vamos ver, vamos ver Raro 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 Super rare Super rare Ó, cinquenta bling Gostei, gostei, gostei Bora, 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 bora Raro 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 Rare Rare Nossa, nada a ver Eu falei rare É rare Ó, sem de XP Gostei também Muito bom Raro Raro Super rare E super rare Super rare Olha lá Super rare Sem, não gostei não Mas tá bom, tá bom, tá bom Mais uma abertura aqui Raro 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 Rare Ó, gostei Duplicador eu gosto E o último Star Drop aqui Vamos ver Vamos ver, vamos ver Raro 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 E raro Rare E não vai vir nada Não vai vir nada É lá, meu filho tá com azar Mas sim, gostei, gostei, gostei Galera, então Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal É nóis Tão junto Até a próxima Valeu